Música Falamos a respeito do mercado do boi gordo e hoje quero abordar principalmente essa questão das influências chinesas se é que tem na formação do preço aqui do boi gordo, da rouba do boi no Brasil. Para falar a respeito deste assunto eu converso pela internet com Douglas Coelho, analista da Radar Investimentos. Douglas, obrigado pela sua participação mais uma vez e nós temos visto nos últimos períodos, nos últimos meses uma rouba do boi gordo que ficou mais pressionada aqui no Brasil, seja por conta de uma oferta maior, uma oferta melhor de gado pronto mas também a China, de acordo com algumas indústrias exportadoras, pedindo repactuação, fazendo repactuação de preços. Sobre esse aspecto, quanto disso ocorre ou ocorreu no Brasil em relação ao nosso maior e mais importante importador Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde Fabiano, muito boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR, é sempre um prazer falar com vocês. Não é de hoje que esse jeitinho chinês de negociar é evidente para todos no mercado do boi gordo. Eles são rápidos em mudar de opinião, também são rápidos para tentar mudar de preço, faz parte do papel deles como comprador tentar abaixar o preço que eles estão comprando, mas talvez o fator máximo que a gente tenha que destacar durante o segundo semestre de 2022 foi a oferta de confinamento que foi estimulada muito forte desde 2020 e 2021. Então, em julho essa oferta foi rolada para agosto, de agosto essa oferta foi rolada para setembro, de setembro para outubro e só agora no meados final de novembro que a gente está vendo essa oferta de confinamento ficar um pouco mais curta. Pelo lado da China, a gente teve um volume recorde exportado do Brasil em agosto, um volume recorde exportado nominal também exportado em setembro e em outubro a gente teve um valor recorde, mas para o mês, não um recorde nominal como a gente havia visto em agosto e setembro. A gente está olhando com atenção e com lupa esse possível relaxamento da política de Covid-0 naquele país. A gente poderia mudar toda a dinâmica de compra de carne bovina do Brasil também olhando para os próximos meses. Douglas, em torno de algumas questões que são ligadas à tonelada da carne bovina exportada pelo Brasil para a China. Nós temos ali duas médias, uma média geral e uma média daquilo que é exportado para a China. Esses valores, eles tiveram recuo e aí não é uma boa comparação quando a gente pensar em outubro desse ano com outubro do ano passado porque foi justamente, pega aquele período em que o Brasil ficou fora do mercado internacional. Então acaba por perder aquela referência comparativa. No entendimento de vocês aí da radar, os valores praticados em outubro da tonelada, o valor da tonelada de carne bovina exportada para a China é um valor adequado para o período? No qual os contratos que eles fizeram para esse mês eram menores do que em meses anteriores? E é uma questão aí até natural que ocorra? O valor divulgado pelo Ministério, o Ministério do Desenvolvimento, o Indústria e Comércio, a MEDIC, ele dá uma média geral, não dá uma média só a China. Então a média geral está mais próxima de R$ 5.350. Mas mesmo assim, quando a gente pega essa média geral e converte com preços não só da carne exportada, mas também do dólar e da rouba do boi gordo, a gente vê que a indústria pode entrar em 2023 com o maior poder de compra que ela já teve frente aos anos anteriores. Ela vai entrar com bastante poder de compra, ou seja, ela consegue exportar uma tonelada de carne bovina e consegue comprar mais arrombas de boi gordo. No final das contas, esse ponto que a gente olha bem de perto, o número só por si da média da tonelada exportada tem que conversar também com preço médio em dólares e também com a rouba, ou seja, mesmo com esse número de R$ 5.350 por tonelada, quando a gente converte ele em reais e coloca de volta no mercado interno, a indústria frigorífica ainda consegue comprar mais arrombas do que ela conseguia comprar tanto em 2021 quanto em 2020, ou seja, o poder de compra da indústria exportadora também está bem forte. Esse poder de compra já vem forte há algum tempo. Nós estamos vendo também uma certa redução nas escalas de trabalho, pelo menos por enquanto, em relação a essa indústria frigorífica. Chegamos a ver algumas melhoras em cotações pelo Brasil, mas é um cenário que, por conta de um volume maior de abate de fêmeas que é esperado, já vem ocorrendo, esse cenário mude. A gente tem uma oferta realmente maior de fêmeas para abate a partir de janeiro no Brasil, até porque o valor do bezerro caiu muito. Durante o ano de 2022, se eu não estou enganado, caiu mais de R$ 1.000,00 o valor do bezerro para esse período e não completamos um ano ainda. Este cenário melhora ainda esse poder de compra, quer dizer, o frigorífico vai conseguir fazer uma aquisição maior de animais, fechar essas escalas e melhorar ainda, porque as exportações, tanto o exportador quanto quem trabalha no mercado interno, mas para quem exporta, vende ainda muito bem essa carne bovina para os principais clientes? Sem dúvida, a margem da Cria é o norte da pecuária como um todo. A gente já vem retendo bastante fêmeas também, principalmente nas regiões mais fortes em Cria, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso. É esperado, sim, que em janeiro de 2023 a gente tenha um maior abate de fêmeas. Por outro lado, também, se a China sair dessa política de Covid-0, flexibilizar dessa política mais restritiva, a gente teria, talvez, mais pessoas circulando em áreas que têm maior poder aquisitivo, principalmente no leste da China, e isso traria, sim, de volta um aumento do consumo naquele país. Aqui no Brasil, no mercado interno, a gente está bem confiante com a demanda. Olhando para dezembro, a gente vai ter Copa do Mundo, vai ter auxílios emergenciais rodando na economia, a gente tem a criação de empregos temporários, a gente tem uma das melhores performances de inflação do mundo, quando a gente compara até com países desenvolvidos, México, Canadá, França, Estados Unidos. Então, em dezembro, a gente está bem otimista para o mercado interno quando a gente olha para o consumo doméstico. Agora, se a China realmente flexibilizar dessa política de Covid-0, esse reflexo desse consumo estaria mais para frente, talvez em fevereiro, em março. Então, em janeiro, a gente pode ter um período, sim, um pouco mais pressionado, como a gente comentou, do abaixo de fêmeas, que já deu sinais de aumento, dado que a gente reteve animais que não emprenharam nas últimas estações. A margem da cria também deu uma encolhida. E em janeiro, tipicamente, o mercado interno tem a menor renda disponível. É o mês dos impostos, é o mês do material escolar da criança. Então, a gente tem sempre uma restrição também de demanda nesse período, que pode colocar em atenção os preços da rouba a partir de meados de janeiro. Mas olhando para frente, caso a China retorne, volte com mais vigor, as exportações tendem a ganhar mais tração, sim, em fevereiro e março. Douglas, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, e falando diretamente para o pecuarista, quais seriam os pontos, ou os principais pontos, que o produtor rural precisa observar para manter as margens, ter uma rentabilidade adequada em um período como esse, de encerramento de ciclo, abertura de ciclo, o que poderia ser feito, que tem que ser observado, para ele manter as suas margens? Ótima pergunta, Fabiano. Esse é o nosso beabá por aqui, principalmente para o boi gordo e para o milho. O pecuarista brasileiro, ele é um mestre em excelência em produzir um animal de qualidade com custos relativamente baixos. Mas na hora de comercializar esse animal, ele acaba dando a faca e o queijo na mão da indústria compradora. Durante muito tempo foi assim, talvez com o pai dele, com o avô dele, foi assim. Mas hoje em dia a gente tem ferramentas de proteção de preço, que com um telefone celular e um acesso à internet, é possível mudar essa página, virar essa página. O mercado tem galeios de alta e baixo, são rápidos, mas ele com uma conta aberta numa corretora, com um assessor que tem a experiência no mercado agro, ele consegue sim se proteger. A gente orienta os nossos clientes aqui, sempre olhar para o mercado futuro todo dia. O dia que esse mercado futuro está subindo com uma euforia, está subindo, está tendo altas relevantes, aí mora uma boa oportunidade para ele comprar um seguro de preço mínimo, também chamado de put, no jargão de mercado. Ou quando o mercado estiver caindo bastante, dando um outro exemplo, e ele precisa proteger a sua reposição, aí que mora uma boa oportunidade para ele comprar uma trava de alta ou uma call. Então, o primeiro passo é ele tentar se antenar nesses produtos, nessas ferramentas de proteção de preço, e ter sempre esse contato, porque as janelas existem, são rápidas, e essas ferramentas estão aí para realmente proteger o pecuarista, deixar ele fazer o que ele sabe de melhor que é produzir. E aí E aí E aí E aí E aí